Hoje pela manhã o jornalista Gustavo Henrique, dando choque, trouxe a informação de que Everton Ribeiro cede e aceita a renovação de apenas um ano com o Flamengo. Na verdade essa é a ideia do Flamengo, renovar com o Everton por um ano e realmente o Flamengo está nessa expectativa do Everton ceder, porque de fato o jogador e o seu staff gostariam de ter um contrato de dois anos, um período de 24 meses. Hoje pela manhã, vindo para o trabalho, a gente tentou em contato com o empresário do Everton Ribeiro, que é o Carlos Eduardo Batista, e conseguimos contato junto com o Renan Moura e ele desmentiu a informação, na verdade, ele disse que não procede, que ele está fechado como internacional, como muitos estão dizendo, mas também negou a informação que já acertou a renovação com o Flamengo. Então, de fato, atualizando o que já estava atualizado, o Everton continua um atleta do Flamengo até 31 de dezembro, mas realmente, de fato, os empresários e o jogador estipularam um prazo limite do dia 29, cai na sexta-feira, ou seja, hoje é dia 26, se não me engano, é isso? Hoje é 27. Hoje é 27 e quarta, então o Flamengo, possivelmente no nosso programa de sexta-feira, a gente talvez já tenha alguma atualização. Sorteando camisa e definindo o futuro do MP. Sorteando camisa e falando de camisa, o pessoal está falando sobre a numeração do Delacruz, pode ser 7. Falei no caso com o senhor. Pode ser o 7, porque se o Everton Ribeiro... Ou 10 também, né? Se o Everton Ribeiro... É, o 10 não vai ser, porque tem situação do 10 também, que o Arrascaeta deixou claro ontem no Uruguai, e para quem falou que era barrigada, ele falou, olha, me prometeram a 10. É, isso aí. Quando o Diego parou, me prometeram a 10. E deram a 10 para o Gabi, e ele falou sobre isso. O Arrascaeta perdeu a timidez de vez. Tem até o vídeo aqui. Estava soltinho, criança. Eu vou até pedir para o Luizito, eu vou mandar o vídeo, não sei se ele consegue, ao longo do programa, baixar e postar aqui para a gente. Depois tem que dar uma acertadinha aqui, tá, Luizito? A Paulinha tem esse vídeo. Mas é isso, né? É, Vitor Ribeiro. A 7. É, então tem essa situação, eu vou ler exatamente o que foi reproduzido, né, ao ser perguntado, né, ao empresário do Everton Ribeiro, é o seguinte, ele falou muito claro, falou com o assessor e com o próprio empresário, com o Carlos, e disse que tudo será resolvido até sexta-feira, prazo limite. E a gente já tinha colocado, inclusive, no banner, né, o Luizito, que a gente já tinha essa informação de que o Flamengo quer definir essa situação, o jogador pressiona pra ser definida essa situação até o dia 29, e esse é o prazo. Everton Ribeiro deu um prazo à diretoria do Flamengo, só que a diretoria do Flamengo já adotou a postura de, é isso que eu tô te oferecendo. Então, se o Everton tá pedindo pra diretoria do Flamengo definir a situação, quem tem que definir é ele. Julião, o tempo tá dizendo isso, né? A espera. Então, realmente, o Internacional de Porto Alegre tem uma proposta formada, formalizada, porém, o jogador deixou claro a Internacional e Cruzeiro que só vai definir o futuro, ou vai só tratar com os clubes após o seu vínculo ser encerrado com o Flamengo. E por que ele diz dia 29? Porque dia 30 é sábado, 31 é ano novo, dia 1 é o primeiro dia do ano, não é útil, né, porque é feriado, o primeiro dia útil é dia 2, terça-feira, e aí ele vai sentar porque é um jogador livre, sem contrato com o Flamengo. Então, deixou claro que, em relação a Inter e Cruzeiro, ele pode alinhar, ajustar um acerto verbal, mas contratualmente falando, só no dia 2 de janeiro, na terça-feira. Então, o Everton Ribeiro estipulou uma data limite, que se o Flamengo mudar de ideia, que é muito claro, o Flamengo não mudou de ideia, o Flamengo quer um ano de contrato, e aí a informação que é nova. Eu procurei saber, depois vou até conversar com o Renan também, pra tentar, não sei se o Carlos vai falar isso, que é empresário dele, obviamente o empresário pode esconder o jogo, né, de que o Flamengo poderia colocar cláusulas no contrato, metas de minutagem, assistências, gols e bonificações, pra caso essas cláusulas fossem quebradas, ou no caso, ultrapassadas, né, alvos e metas batidas. Aí sim ele teria mais um ano de contrato renovado automaticamente. Muito que foi parecido com o Davi Luiz, mas não aquela cláusulazinha bizonha, como foi com o Davi Luiz. Parece que isso foi proposto pelo staff do jogador para a diretoria do Flamengo, e isso não foi respondido. Pra quê? Tudo bem, vocês querem um ano, a gente quer ficar no Rio, a gente quer ficar no Flamengo, mas a gente não teria como inserir cláusulas, metas, que poderia esse contrato de um ano... Virar dois. Virar dois. E aí eu queria a sua opinião, Pitcho, Canela, Lobac, fiquem à vontade pra opinar e debater sobre o tema, e você que tá no chat também, deixe seu comentário, sua opinião, aproveite quem puder fazer o seu superchat também, e não deixe de concorrer a camisa, o link tá na descrição, e o QR Code tá aqui, é só você comentar, quem comentar mais tem chance de ganhar. E aí? E deixar o like também, né, Julio? Deixa o like, o like tá baixo. 3 mil pessoas assistindo nesse momento, quantos likes? Deixa eu ver aqui, o meu tá desatualizado, tá falando que tem 241, mas não tem, 2 mil, estamos numa marra, não tem mesmo, estamos numa marra hoje também, o Pitch já diz que o Julião é perna, como é que é a picaretinha, como é que é? É mais de 1.500 likes, tá? Mais de 1.500 likes no momento. Que momento? Então suba um like, seus... 2 milzinho, 2 milzinho. Seus Ludmilos deliciosos. 2 mil, nós somos quantos? Não, calma, aí depois a gente vai subindo, 2 mil. Calma o meu cacete, porra, deixa eu o like. Tem uns 3 mil online, tem 3 mil likes, tem que dar essa moral aí, galera. Porra, filhão, soberba, não deixa a porra do like, 3 mil pessoas assistindo a gente. Pô, galera. E aí, Pitch, o like pode ser infinito, mas o contrato do Everton Ribeiro não. Tem que ser um aninho, um aninho, o like pode ser, tu trouxe 100 milhões. Tá aprendendo em criança. Ah, esquece, é. É outra prateira essa criança. O Pitch tá muito jogador europeuzinho. Você é louco, cachorrinho. Vou ter que renovar. Você é louco. Vou renovar 1 ou 2 anos com o Pitch. Te falei da reunião. Te falei da reunião. Esse aí você vai passar agora. Tô precisando de aumento. Te falei da reunião. Essa porra, jogador cara europeu, tá chegando já mancando. Esse aí você vai passar agora. Ele tá chegando agora. Tá aqui, ó. Cheio de marga. E não vem igual o Flamengo, o Everton Ribeiro não. Um aninho não, filho. Tem que ser 3 anos, com o aumento. Tem essa não, irmão. Mas o Everton Ribeiro, que é a pauta deste programa, um aninho de contrato, tá excelente. Ah, mas eu quero dois. Pô, Everton, muito obrigado. Feliz demais em ter conquistado o coração do Tom Tom, que é flamenguista fanático. Aí, cara, porra, a cara do Flamengo, porra, aquele garoto, o Zou, o moleque pequeno nem zoa o amigo Vascaíno. Isso é sensacional. Mas, cara, um ano de contrato tá ótimo pro Everton Ribeiro. Essa temporada mostrou que ele não consegue ser mais aquele cara. Pode ajudar em algumas ocasiões ser um jogador para elenco. Eu falava muito isso lá. Só tá falando que você daqui tá parecendo o bonequinho da nossa taça que a Juju quebrou. Nossa, um beijo pra minha filhota. Pessoal que não sabe é que eu não tenho problema com isso não. Minha filha é especial, é autista, tadinha. Ela falou, papai, esse boneco não chuta a bola. Tá parecendo Gabigol, né? Ela queria que se movimentasse mais. Beijo pro meu amorzinho, pra Juju. Quebrou ainda também, né? Ela foi mexendo a taça na bola. Quebrou. Sensacional. Mas o Everton Ribeiro ele vai agregar ali em algumas situações. Eu falava isso muito no futeboleiro que o Renato Augusto no Corinthians ele tinha uma responsabilidade de ser o titular absoluto quase como o Arrascaeta no Flamengo que joga bichado acho que todo ano porque não podem parar nunca o cara. O Renato Augusto é a mesma situação e a gente precisa fazer a leitura correta. O Arrascaeta a gente consegue parar ele e ele voltar 100%. Acredito eu. O Renato Augusto não. Então, cara, o Renato Augusto quando você contrata ele é um jogador pra jogar alguns jogos. É igual o Thiago Alcântara. Todo mundo, porra, fazendo um tuitaço uma campanha danada. Quando ele chegar e ele só conseguir jogar de 20 a 30 jogos vai todo mundo aceitar? Ou vão falar que é chinelinho que o Flamengo fez merda? Entendeu? Tem que entender também a situação do cara. O Flamengo tem poder, irmão. Exatamente. O Everton Ribeiro mostrou que ele não consegue jogar a temporada inteira. De repente pode ser um cara importante pro elenco pra jogar ali no segundo tempo um jogo ou outro e aí um ano de contrato tá ótimo. Você não vai dar dois anos de contrato pro cara que vai ficar no banco, pô. Que aí ele fica no banco ele vai ter uma temporada horrorosa vai ser pior do que foi essa aqui. Exatamente. Ainda tem isso. O próprio Felipe Luiz foi assim, cara. Ele renovou mais um ano ali e, cara, a gente viu a situação que foi. Ele não conseguia jogar. Ele queria ficar mais, tá? Mas, pô, não tinha a menor condição, né? Não tinha a menor... Cavou! Ele falou isso, né? Ele falou. Ele falou. Se não for jogar aqui eu não vou jogar nenhum. Ou seja, me dá mais um mole que eu fico. Mas que bom que ele teve a cabeça no lugar e se aposentou. Ou foi forçado também. Jogar adorado. É, mas que bom que ele parou. Então, a gente tem que entender essa situação também. Um ano de contrato tá ótimo se ele quiser mais, cara. Se tiver a proposta de outros clubes aí tem lá o showball do Fluminense que de repente vai chegar no Everton, cara. Entendeu? Futset, né? É, o Futset. Showball, showball. Showball entregou a idade, né? Agora é a Futset, né? Eu lembro do showball que jogava o Djalminha. Assistia muito isso aí. Mas um ano de contrato tá ótimo pra Everton Ribeiro. Se ele tiver uma proposta com mais dois anos, mais três anos, um abraço pro Everton. Muito obrigado pelos serviços prestados. Marcelito Canella e depois Lobac. Vamos pro debate, então. É bom a discordância que gera o debate. Vamos, vamos, vamos. Eu sou um pouco mais radical. Rapaz, gosto de radical. Do Everton Ribeiro. Acho que o Everton Ribeiro já deu. Agradeço demais tudo que ele... Todo serviço que ele prestou ao Flamengo, logicamente. Um jogador que foi completamente pago, né? Tudo que foi investido nele ele devolveu, tal. Isso aí não tem problema. Só que a gente precisa contratar um jogador pra fazer pelo Flamengo, não pelo que já fez. Isso cabe pra outros jogadores também que não vêm ao caso aqui. Vamos lá, vamos falar tecnicamente, né? Por favor. E até taticamente. O Everton Ribeiro, eu escuto muito o seguinte. Inclusive, meu amigo aqui, o Lobac vai dar a palhinha dele também. E ele fala algumas... Às vezes já falou isso também. Eu já tive alguns debates no bom sentido com ele. O seguinte. Jogadores selecionáveis que o Flamengo deverá perder durante o ano. Pra ficar só nesse ano que vem. Vamos botar de cara. Acho que praticamente certo. De La Cruz, Pulgar e o Arrascaeta. Fora o Gersky, dependendo da fase, vai também e tal. Essas coisas tudo. Quem deveria... Se contra o Talvinha, tem o Matias Vinha. Eu acho que alguns zagueiros ali dependendo da fase. Léo Ortiz. Exato. Abrício Bruno, Ayrton Lucas. Exato. Eu tô me atendo à questão do meio. Tá, de meio. Que é a posição do citado aqui do Everton Ribeiro. Vamos lá. Esses jogadores saindo, Canela. Porra, de repente o Everton Ribeiro não faria ali uma substituição? Não taparia um buraco? Vamos botar assim vulgamente? Pra mim, não. Por quê? O que ele entregou nesse ano pra gente aqui? Ele entregou 90 minutos? Não, foi jogador de 45. Não entregou 90 minutos. Eu vou ter um jogador no banco, mesmo que seja histórico no clube, capitão, cacete a quatro, que eu não concordo, mas tudo bem. Eu vou ter um jogador que não vai me entregar 90 minutos na falta de outros jogadores? com a ocupação também, além do elenco, na folha salarial alta que ele tem? Pra mim já não serve. Então, eu preciso de um jogador, aí pode ser esse jogador, pode ser o Matheus Gonçalves, pode ser o Vitor Hugo, pode ser o próprio Luiz Araújo, pode ser um outro jogador contratado, que a gente pode botar um leque de jogadores aqui. Então, o Everton Ribeiro, por tudo que ele entregou no Flamengo, até por respeito a ele, pra ele respirar novos ares. E também pelo que ele não está entregando, porque eu não vou aqui pensar nunca no jogador, eu vou pensar sempre no clube, no Flamengo. Então, no meu entendimento, o Everton Ribeiro, ok, já deu, beleza, maravilha, só que eu não espero dele no ano de 2024, ele pode me surpreender, pode, ele pode ficar mais um ano e jogar pra caramba e eu, ó, quietinho aqui. Só que eu faço análise em cima do que eu vejo, não em cima do que eu possa ver. Então, pra mim, o Everton Ribeiro não vai me entregar e quando faltarem Arrascaeta, Delacruz, Pulgar, seja lá quem for, Gerson, ele vai entrar e a minha expectativa é o seguinte, pô, esse cara vai começar jogando, ele não vai entregar no segundo tempo. Ou ele vai entrar no segundo tempo e talvez nem aguente jogar o tempo todo porque foi o que ele me mostrou. Claro, o Flamengo daqui pra frente pode ter uma preparação melhor, o time encaixar bem e ele mesmo entrar entre outros jogadores e entregar pra caramba, ok. Só que eu não posso falar disso agora, não posso chegar aqui não, galera, ó, o Everton Ribeiro vai chegar, o Tite vai arrumar um time, vai ficar um time compacto e ele vai melhorar a preparação física dele com tudo e tal e ele vai entregar. Eu não posso falar isso, então dentro do que eu vejo o Everton Ribeiro pra mim já deu e eu não daria nenhum ano de contrato pra ele. Ah, vou morrer, vou arrancar as pelancas aqui porque ele acertou por um ano ou dois que seja, não, eu vou a partir do momento que ele acertar, eu não quero isso, eu vou torcer muito que ele calhe a minha boca, é isso. Marcelo Lobac, muita gente concordando com o Canella, hein? Aliás, muita gente dando parabéns aí pela participação do Canella e do Lobac. Traga umas vezes, Lobac e Canella estão tirando onda. Sigam lá, né, o canal, depois falo um pouquinho de vocês também lá o canal. E aí, Lobac? Então, o meu raciocínio, Julião, é muito parecido com o do Pitch, eu já vim falando disso há algum tempo. Óbvio, o Ribeiro, ele não teve uma performance boa em 23, mas o Ribeiro, ele teve aí cerca de 65 jogos que ele participou, seja de começo ou seja entrando durante a partida. É óbvio que o Flamengo de 24, imagino eu, numa outra estrutura dentro de campo, até melhor preparado fisicamente, coisa que o Flamengo já não vem apresentando um bom trabalho físico. Desde a saída de Jorge Jesus, o Flamengo sempre conviveu com problemas físicos, todos os jogadores sempre tiveram algum tipo de problema. Então, o Ribeiro, pelas circunstâncias de Copa América, eu acho que ele deveria ficar mais um ano, até porque... Um aninho. Um aninho está muito bom. Perceberam a cláusula que querem inserir? É só, esse negócio de... É justamente vai ter acesso aos jogadores que viram à Copa América. Esse negócio de cláusula é que é complicado. Irmão, empresário, o cara que tem o QI e a inteligência, porque é o seguinte, o cara vai jogar mais porque vai ter Copa América, vai ter mais minutos, terão mais jogos. contrato renovado. Pode continuar, desculpa interromper. Não, é que é isso, irmão? E assim, a gente vai ter a Copa América, a gente sabe a dificuldade que a diretoria do Flamengo tem em trazer jogadores, em fazer reposição. A gente não sabe qual vai ser o contexto dessas convocações, a gente acredita. O lugar, a Rascaíta, a Dela Cruz. O Canella citou o Gerson, o Gerson em boa fase, o Diniz já o convocou, já o utilizou, assim como o Ayrton Lucas também, apesar de ser outra posição. Então, a gente pode ter uma lacuna para o Everton Ribeiro atuar dentro de uma situação limitada, de um espaço de tempo limitado. A gente tem essa dificuldade na reposição. Não aumentaria salário em um centavo sequer. Não aumentaria. E é um ano de contrato. Ah, mas eu não quero que eu tenha proposta lá do Inter, do Cruzeiro, da MLS, seja lá onde for, três anos. Muito obrigado. Valeu. Está aqui a plaquinha. Seu nome está lá no museu junto com os demais. E vai seguir sua vida. E vamos ao mercado. É isso. E em relação ao Everton Ribeiro, é bom dizer, porque é uma posição que o Matheus Gonçalves está voltando ao Flamengo. O Globosport.com, o GE, eu não vi quem foi dos amigos. Tem superchat, já já a gente vai ler. Eu não vi, sinceramente, de fato, quem foi dos amigos que escreveu a matéria sobre o Matheus Gonçalves. Eu acredito que tenha sido o Fred Gomes, a gente está vendo aqui. Foi confirmado, foi o Fred. Um abraço para o Fred também, grande Fred Gomes. Grande Fredão. Fredão, gente boa, parceiro. dizendo que o Flamengo, ele, na verdade, não conseguiu contato direto com o técnico Tite, mas pessoas da diretoria do clube entendem que é importante introduzir novamente, resgatar o Matheus Gonçalves ao elenco profissional do Flamengo. Ele estava emprestado ao RB Bragantino e à posição do Everton Ribeiro. A gente, de repente, não sabe qual será a tática adotada pela diretoria, se vai vender ou emprestar o atleta, mas, independentemente disso, o Pitch, ele já deixou claro que o Everton vai ser um reservador rasca. O Tite realmente gosta do jogador e quer contar com o jogador. Acho até que o Flamengo não definiu ou o Everton também está nesse sentimento de indecisão e de querer continuar no Flamengo muito pelo Tite que gosta do seu futebol e isso potencializa, de repente, o Flamengo mudar a sua opinião e o Flamengo também quer acatar aos desejos do Tite. E o Everton é um jogador que o Tite não gostaria de perder, isso é um fato. E acatar esse desejo é fácil, né? É muito mais fácil tu renovar com o jogador para a sua reserva do Arrasca do que você ir buscar um que não foi buscar até hoje. É isso. Por isso que... Esse é o meu contraponto até na opinião do Canelinha. Eu não confio que o Flamengo... Mas eu aceito isso, tá? Eu não confio que o Flamengo vá buscar um. Você não concorda, mas você entende uma linha de raciocínio. Eu entendo, eu entendo. Eu não confio que o Flamengo vá trazer um jogador para a sua reserva do Arrasca aí. Então, cara, você apostar num cara que a gente já conhece que de repente o Tite pode potencializar vai ser uma aposta? Sim, mas de repente é melhor do que tu confiar que o Marcos Vaz vai sair e vai trazer um dia que ele não trouxe em cinco anos. Por isso até, assim, sabendo que o Everton não é que ele não seja um jogador confiável, mas já por ter 34 anos, um jogador já experiente que talvez não tenha tantos minutos numa partida, um jogo importante, embora o Everton seja o capitão do Flamengo, tenha disputado na última Copa do Mundo, ele quer um jogador de lado de campo que não necessariamente seja um cara agudo. Por isso que ele não trabalhou ainda com o Matheus Gonçalves, ele detectou essa carência e mesmo com o Luiz Araújo desempenhando aquela função, ele entende que precisa de um jogador mais, mais um jogador naquele posicionamento. Não necessariamente o atacante de ponta. Se fala no Luiz Henrique, mas antes o Flamengo procurou o Gustavo Scarpa. O Flamengo tem essa situação com o Benjamin Rollizer, que foi oferecido ao Flamengo, que gostou do nome, mas se assustou com os valores. Isso foi confirmado pelo Caimota. Não sei o que estou dizendo. Teve um pedido também do Tite com ponta, né? É, então, é exato. É a posição pelo lado direito. Exatamente isso. E a gente sempre questionou, caramba, mas o Matheus Gonçalves está votando no RB Bragantino. Ele é um atacante de lado, ele é um ponta. Por que o Tite não espera para trabalhar com ele nos primeiros jogos do Campeonato Carioca para ver de fato se o Flamengo tem que contratar um jogador de lado? Por isso que, repito, o Flamengo procura um jogador que preenche o lado direito, não necessariamente um atacante de lado. E acho que a maior incoerência ou a maior prova pegando os dois pontos de que o Flamengo não procura um atacante de lado de ofício que o Gustavo Scarpa não é esse jogador de lado. Não é. Já o Matheus Gonçalves é esse jogador de lado. E ele não está contando, não é que ele não está contando, ele não estava contando, segundo a matéria do G.E. do Fred Gomes, com o Matheus Gonçalves, não pelo retorno, mas sim no profissional. Porque, por exemplo, ele voltando ali, ele vai estar inserido no elenco. Mas mesmo com a volta, ele já sabia que o Matheus Gonçalves estava votando no RB, ele está detectando que precisa de um jogador para aquela lacuna pelo lado direito. Então, o Everton, deixando muito claro, será pouco aproveitado por ali. Que foi onde ele teve acho que os melhores momentos no Flamengo. Lembrando que ele foi um meia. Ele começa no Corinthians como lateral esquerdo, mas se destaca como um meia no Curitiba, que é duas vezes finalista de Copa do Brasil, perde para o Vasco da Gama e perde para o Palmeiras e se destaca cada vez mais no Cruzeiro. Ele atuando como meia. Aquele gol que ele faz, por exemplo, contra o Flamengo, aquele gol antológico da Copa do Brasil, em que ele dá o chapéu no Luiz Antônio, ele está pelo lado direito, mas ele joga como meia o jogo todo. Ele estraçalhou aquele jogo. Jogou muito. O Flamengo, com essa classe, ficou com um gol do Elias nas oitavas de finais. Aliás, o ano que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil em 2013, vencendo o Atlético. Mas o herói... Na verdade, o herói foi o Elias, porque aquela jogada ali, Rafinha Paulinho e Elias. Aquele título realmente foi significativo devido à escassez de talento do Flamengo e realmente foi... Ali foi a camisa, foi a torcida que foi campeã. O Flamengo até fez grandes contratações, o Elias na época foi um grande jogador, um reforço, chegou a jogar improvisado de lateral, que momento. Ele foi um dinheirinho inesperado. Mas o Elias foi um jogador realmente de destaque. Então, voltando ao assunto, o Flamengo tem essa situação do Matheus Gonçalves, deve voltar, mas vamos para o segundo tópico. É o tópico do justamente jogador de lado de campo. O Everton, se jogar, vai ser de meia, se renovar um ano. Eu concordo, mas a informação é que realmente Cruzeiro e Inter estão de olho e estão desesperados para passar logo essa virada de 23 para 24 e apresentar oficialmente. Na verdade, já apresentou o desejo e o interesse ao Carlos, que é empresário do Everton, mas aí sim, de fato, sentar para traçar a aquisição ou não do jogador. Pelo que a gente apurou, a informação até do Renan é o Internacional de Porto Alegre. O Internacional está muito próximo, caso, eu acredito até que se o Flamengo não renovar o vínculo com o Everton, o grande destino do Everton seja o Internacional de Porto Alegre. Isso pelo menos foi o que está apurado aqui. Um abraço aí para o... Totói vai sacanear agora os gremistas, meu Deus do céu. Já sacaneia, devido àqueles cinco lá da Libertadores e tem essa situação toda. Então, realmente agradecer ao Renan que está aqui com a gente ajudando nas apurações, formação em conjunta. É isso. Que realmente quer, inclusive ele confirma que falou com o Carlos e quer definir essa situação já no dia 29. Então, a gente possivelmente vai virar o ano de 23 para 24 já entendendo se o Everton permanece ou não no Flamengo. Vamos aguardar.